Uou, uou, uou Vem cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aí Olha só Olha só Bando de baguncheiro Bem de baguncheiro Bem de baguncheiro Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Vai Vai Aí, vai Tchuchu, tchuchu Mais, mais Ó, ó, ó Tchuchu Pronto, pronto, pronto Oi Baguncheiro Bagunceira Ó, ó Vixe Né, o Pudu Gigante? Hein? Quem é cheiro? Olha lá, ó. Zoom, e o pescoço. Não deixa o samba morrer, que você vai ver, só que vai morrer. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. Agora não tem perdão. O povo foi feito de samba. Agora não tem perdão. E ó, uma maçã aqui, jogada aqui, ó. A obra de quem? A obra de quem? Deixa eu ver aqui. Não deixa o samba... Não deixa o samba morrer. Você vai ver, pode ficar por aí mesmo. Né? Vem aqui. Vem aqui, ó. Ó, ó, deixa eu aparecer com essa coisa aqui. Iêêê! Ó! Iêêê! Pronto, apareceu. Ixi, Maria! Ó quem aparece aqui, ó, invocado! Vem! Ó! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Aí! Pronto! 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 Essa canta nóis, viu? Vixe, quero só ver como é que ficou isso. Vem aqui! Vem aqui!